Bonjour! Vamos lá ao alfabeto francês, que ele é idêntico ao alfabeto português. Vamos então direto ao que interessa. L'alphabet français. Olha só, A, B, C, D. Eu dividi de quatro em quatro e você vai tentando adivinhar do seu lado quais são esses símbolos. Acho que a letra B está bem fácil, né? Então vamos lá. Primeiro, letra A. Em francês, A, com artiste, artiste. B, com banane, banane. C, com crayon, crayon, crayon. Que é o lápis. D, com drapo, drapo, drapo. Bandeira. E, com école. École. Nesse caso aí, não é o E sem acento, igual aquele que você aprendeu nas vogais de voiture. Nesse caso aqui, é o E com acento, que é igual ao do café. Café, é o E, como se fosse um E com um circunflexo. Pronto. Quando tem esse acento. Se não, seria ã. ã de école. 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 Que é escola. F, como fia. Fia. Tem dois L's ali, que é menina, mas não se pronuncia filha. Não. Quando tem esses dois L's, a maior parte das vezes se pronuncia como se fosse uma extensão do I. Fia. Fia. G, como garçom. 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 Garçom é menino. Fia é menina, garçom é menino. H. H. Como homem. Nesse caso, não pronuncia. Home. 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 É homem. I. Como Itali. 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 O J. O J, em alguns lugares, ele é pronunciado como J. Em outros lugares, como I. 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 Ou J. Na grande parte, é J. Você pode falar I. Também. Como Jamba. 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 Perna. K. K. Como canguru. O com U. Tem som de U. Kanguru. 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 L. Como L. L. Como long. 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 Língua. M. 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 Nesse caso, ele está com S lá no fim. É um plural. Então, são mãos. M. M. O som é bem nasal. M. M. N. Como. N. 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 Nariz. O. 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 Oreiller. 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 Que é travesseiro. P. O ar sai junto. P. P. Como poisson. 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 Que é peixe. Peixe. Tu. O que é cu. Cu. Como. Quatro. 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 Erre. Erre. Como. Regle. 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 Erre. É quase igual os dois R juntos em português. Es. 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 Como. Sourir. 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 É o. Rato. Sourir. É aquele ratinho. Como um dombo. Senão tem o ra. Que também é rato. Aqueles ratão grandes. Ratazana. Então. S. De. Como. Sourir. T. Como. Tomate. T. T. Tomate. Tomate. Agora o. U. Como. Universe. 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 U. 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 V. Como. La. Vache. 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 Para nós é vaca, né? Vache. V. V. É o. Lábio inferior nos dentes superiores. V. Igualzinho o nosso. W. Não se fala W. Não. É. Duplo. Dobro. De. V. Duas vezes o V. W. 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 Inclusive para você falar site. W. 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 Wikipedia. 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 X. 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 Como. Xilofone. 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 É o. X. Igual. Taxi. X. 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 E por último. O I. O Y. Que é como. Yo-yo. É Y. É um Y. Y. Não é Y. Não é Y. É Y. Ele tem som de Y. É um Y. I-GREC. 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 Como. Yo-yo. 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 E por último. Z. Como. Zebra. Não é zebra. É ZEBRE. 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 Que é. E o Z. É ZED. 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 Né. ZETA. ZETA. É ZED. ZED. Ok. Então. Se precisar. É. Soletrar. É. Muito importante. Ou se alguém soletrar para você. Tá bom. Atención. Atención. É. Aqui é muito importante o que eu quero falar para você. O S. Igual. Em português. Quando ele está entre duas vogais. Ele tem som de Z. Então. É quase sempre. Francês é o idioma das exceções. Então. Praticamente tudo tem exceções. Mas. É. Rosa. Um exemplo aí. Está entre duas vogais. Então. Pode estar entre qualquer uma das vogais. Um S. Sozinho. Ele vai ter som de Z. Vamos ver outras palavras aqui. Olha aqui. A como avion. B como ballon. C como crayon. D como disquette. E como école. F como fenêtre. Fenêtre. G como gome. H como história. I como ideia. J ou J como jornal. K como kilo. L como lamp. M como maison. N como nível. O como ordinateur. P como piano. Q como question. R como règle. S como estilo. T como table. U como unité. V como violon. W como wagon. X como xylophone. Y como yaourt. Z como zébre. Vamos lá. Avion. Avion. Balon. Balão. Crayon. Lápis. Disquete. É um disquete. É uma escola. Fenêtre. Janela. Gume. Borracha de apagar. Lápis. Apagar lápis. Histoire. História. Idé. Ideia. Jornal. Jornal. Kilo. É um quilo de quilograma. Lamp. Lamp. Lamp é estilo... Para nós é estilo abajur. Não é aquela lampa. É aquela ampule. É ampule. Lamp. É um abajur. Maison. Casa. Niveau. É nível. Ordinator. É computador. Piano. É piano. Question. É pergunta. Questão. Régle. É uma régua. Estilo. Uma caneta. Table. É uma mesa. Unité. É uma unidade. Violon. Violon é violino. Vagão. Vagão. Vagão pode ser vagão de trem e pode ser aqueles carrinhos de criança que a criança senta. Quatro rodinhas. É tipo uma carrocinha e alguém sai puxando. Também é chamado de vagão. Xilofone. É um xilofone. Yaourt. É um iogurte. Que também em alguns locais em francês se chama também iogurte. Ou iaurta. Os dois estão corretos. Zebra. É zebra. E agora eu te convido a assistir o vídeo aqui com a voz emprestada do Henrique. Vamos lá. A. B. C. D. E. F. G. H. I. I. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Bom. É tudo. Faça download. Tenha esse arquivo com você. Para você poder ler e acompanhar com o áudio. E faça o download do áudio também. E pratique todos os dias. Et voilà. E aí. E aí. Tchau. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.